E salve terráqueos, começando mais um videozinho tutorial sem enrolação. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o menu de configurações do Last Tale, que é bem diferente da maioria do que vocês conhecem, então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Antes do vídeo começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal. Então, sem mais relongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, aqui no Last Tale a gente tem um menu de configurações através da tecla F10, beleza? Então, você apertando aqui, você tem configuração de vídeo, áudio, configurações gerais e configurações de interface. Então, eu vou mostrar pra vocês o primeiro vídeo com as features que tem exclusivas aqui. Tem as resoluções aqui, embaixo você tem configurações únicas do Last Tale, como sincronização vertical, anti-aliasing, filtro antizotrópico, as sombras e a profundeza de beats, tá? E aqui, mais pra baixo, também você tem opção de câmera. Se você põe aqui, ele te dá todo o range de câmera que você tem. Aqui ele joga o range mais longo e aqui o range mais curto de câmera. Agora, em áudio aqui, você tem a opção de tirar a música e tirar os efeitos sonoros do game e controlar o som. Ah, eu deixo o meu sempre sem, porque eu tô sempre ouvindo uma musiquinha enquanto eu jogo. Bom, você tem aqui na aba general, onde tem configurações pra você tirar, por exemplo, pedido de parte, pedido de trade, o PM. Você tem como ativar aqui também o filtro de palavrão e também como desabilitar os challenges. Quando um personagem desafia o outro, você clica aqui e quando alguém te desafiar, você simplesmente não vai receber a mensagem. Assim como os outros, quando alguém te mandar um trade, se você clicar aqui, ele não vai receber o trade. Aqui a gente tem mais algumas personalizações de interface, tipo, mostrar o dano que você dá no bicho, mostrar o FPS que tá aqui no canto. Mostrar o kill feed, que quando você mata no PVP, aqui vai mostrar quem que matou quem, se você morreu. Remember last position, isso é muito legal. Quando você desloga, você deixa isso aqui marcado, quando o seu boneco loga de novo, não importa o tempo que demore, ele vai nascer exatamente no mesmo lugar. Aqui pra mostrar a barra de HP, pra mostrar o ping também, ó. Você tem isso aqui pra mostrar quando o seu HP fica abaixo, fica uma borda vermelha em volta da tela, pra você saber que você tá morrendo. E esse hardware skinning aqui é pra você usar a placa de vídeo no seu priston. Normalmente o priston não usa a placa de vídeo, mas quando você ativa essa função, ele começa a usar a tua placa de vídeo. Esse campo de visão aqui, você pode aumentar, quer ver? Te dando uma visão bem maior do game, ó. Você consegue ver bem de longe. Se você ativar aqui, pro PVP é interessante que você consegue ver o cara correndo de bem longe. E aqui embaixo, em general, a gente tem o nosso querido loot filter, beleza? Então você ativando o loot filter, você pode selecionar o drop que você quer que apareça. Por exemplo, aqui eu tô com os itens de defesa e os itens de ataque ativados. E eu posso filtrar eles por spec também. Se eu quiser que só caia item de defesa e ataque pra arqueira, simplesmente coloca aqui. E aí quando eu for upar, ele só vai me mostrar no chão os itens de defesa e de ataque somente de arqueira. O resto simplesmente não vai aparecer. Aqui a gente tem aqueles macros que todo mundo conhece. Que nem no caso eu faço live, então eu posso pôr um macro anunciando a live. Bom, agora aqui embaixo em interface, a gente também tem as opções de mostrar ou mostrar membros da parte, membros da raid, membros do clã. Mostrar inimigos no Blast Castle. Mostrar ou não mostrar os NPCs. Mostrar ou não mostrar o tempo do boss, que fica aqui em cima do mapa. Quando você tá no mapa, aparece o tempo que falta pro boss. Tem essa opção de mostrar ou não mostrar. Eu recomendo deixar tudo ativado, caso o seu PC não rode, você tenha dificuldade. Se tiver um PC fraco, então você sim pode te deixar desligado. Aqui no chatbox, pra você me mostrar a notícia, como eu disse aqui, parece aqui em cima. E por exemplo, quando nasce bi, alguma montaria pra você capturar, ela vai aparecer mensagem aqui também. E aqui com o target. Aqui pra você mostrar a distância do target. Se eu clicar ali, ele vai mostrar. Ele está a 8 metros de mim. Mostra o HP, mostra o nível, tudo bonitinho. Que é o que tá aqui. E além disso, aqui na própria interface, quando você abre o F10, você tem o boss time. O boss aqui do Lost Tale sempre é a cada meia hora. Ele é de uma e uma hora, mas sempre na metade da hora. Então, vai ter boss 1h30, 2h30, 3h30, 4h30 e por aí adiante. Aqui, como o servidor não é brasileiro, ele mostra o tempo que tá no servidor, tá? Então, pro servidor aqui são 9h29 da manhã. Mas pra mim aqui são 6h30 da manhã, tá? Olha, deu 9h30, são 6h30 da manhã aqui no Brasil. Horário de Brasília. E aqui mostra o Sage War, que é o BC. Tá falando as 2h da tarde, mas na real é 11h da manhã. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Vídeozinho bem rápido e simples, só pra trazer essa informação pra vocês, valeu? Então é isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até mais.